Obrigado Sr. Presidente, Deputado Altino Bessa, eu julgo que traz hoje aqui um assunto certamente da maior importância, da maior relevância para a economia nacional, para os portugueses, mas eu gostava de lhe perguntar uma questão relativamente à intervenção que proferiu. É conhecido que a autoridade da concorrência tem essa posição há muito tempo, posição que tem sido, ao longo destes anos, e não apenas durante os anos do governo do Partido Socialista, apoiada por sucessivos governos, é de que não há concertação de preços. E a autoridade da concorrência produziu, inclusive, inúmeros relatórios, e relatórios, alguns deles bem pesados, a tentar demonstrar essa situação. Eu gostava de lhe perguntar, Deputado Altino Bessa, se não acha que essa cartelização de preços tenha alguma coisa a ver com a monopolização do mercado de combustíveis por três empresas decorrentes do processo de privatização e liberalização do setor energético português, de reestruturação das empresas petrolíferas, concretamente da Galpo, com as consequências que hoje todos estamos a assistir, políticas que foram apoiadas e continuam a ser apoiadas pelo CDS-PP? Acha, Deputado Altino Bessa, que estes preços dos combustíveis que todos estamos a pagar nada têm a ver com os lucros escandalosos da Galpo? Só entre 2005 e 2009 acumulou mais de 2.500 milhões de euros. Eram estas questões muito simples que gostaria de lhe colocar, Deputado Altino Bessa.